Não sei, a vida é mesmo assim Você, feliz longe de mim Passeia, toda imperequetada Alheia, que eu fique abandonada Talvez, seja provocação Ou então, você nem pensa em mim Eu sei, devo saltar de banda Cadê o meu boné e a tanga Não sei, como sair daqui Cilada, tubi ou só tubi Quero agradecer, melada O belo e azedo abacaxi Tô nem aí, não sei Tô nem aí, não sei Tô nem aí, não sei E aí, não sei Talvez seja a provocação Ou então você nem pensa em mim Melhor assim, eu sei Devo saudar de banda Cadê o meu boné e a tanga? Não sei como sair daqui Se largar tudo e eu só cumprir Eu quero agradecer, meu lado Um belo e azedo o abacaxi Não sei Não sei Eu quero agradecer, meu lado